Olá seja bem-vindo a este canal meu nome é Marcos Lopes você está no canal espada triunfante em dicas de leituras vou apresentar para vocês um livro simplesmente magnífico livro de lançamento de dois mil e vinte pela Thomas Nelton ciência e religião fundamentos para o diálogo um livro simplesmente sensacional o autor dispensa comentários a externa grafo né professor de Oxford ex-ateu e também possui doutorados em biofísica molecular em teologia pela Universidade de Oxford ele é autor consagrado de vários livros já traduzidos para o português como a ciência de Deus o ajuste fino do universo a teologia sistemática histórica e filosófica livro muito importante para os dias atuais para o século 21 onde são desfeitos mitos como por exemplo dizer que existe um conflito entre ciência e religião esse mito perpetua e perpetuou por todo o século 19 século 20 mas o século 21 tem se levantado muitos historiadores tanto teológicos como seculares é desconstruindo esta falácia histórica de um conflito entre ciência e religião o livro ele tem aí é cinco capítulos sendo que você tem ciência e religião explorando uma relação entre a ciência e a religião no capítulo 2 começando alguns marcos históricos né inventando esta guerra entre ciência e religião apresentando que isto foi algo construído né um fake news durante a história dissipando o mito sobre a ciência e religião você tem aí no capítulo 3 um capítulo muito importante religião e a filosofia da ciência falando sobre o realismo idealismo entre o instrumentalismo é capítulo 4 ciência e filosofia da religião os cinco vias de tomás de aquino o argumento calan de william lenin quirk temos também é no capítulo capítulo 5 modelos e analogias em ciência e religião o uso de modelos de ciências naturais e por aí vai indo capítulo 6 ciência e religião alguns dos principais debates contemporâneos atuais filosofia da ciência a realidade está limitada ao que as ciências podem revelar física o princípio antrópico tem significado religioso biologia evolutiva podemos falar em design na natureza psicologia da religião ciência cognitiva da religião a religião é natural enfim um livro simplesmente sensacional já no prefácio você vê aqui no prefácio do livro ok você vê aqui que foi palestras realizada na universidade de oxford na inglaterra dentro do período de dois mil e quatorze a dois mil e dezenove então foi feita a realização deste livro em cima dessas palestras vale salientar de que o autor ele é doutorado em biofísica molecular não é qualquer pessoa que nós estamos falando a literatura é um historiador né é um historiador da igreja é é um cientista o camarada realmente ele tem um currículo que poucos tem né bem ele aqui na prefácio edição brasileira nós temos aqui alguns alguns algo em algo interessante como mostrando que a ciência está em quase tudo que a gente usa por exemplo o seu smartphone por exemplo ele faz uso de mecânica quântica através de bilhões de transissores e outros elementos semicondutores né então na palma de suas mãos né você tem o celular temos acesso a séculos de esforços e desenvolvimentos científicos que agora influenciam nossas vidas de forma determinante então realmente eu não preciso nem comentar muito sobre o livro porque realmente o livro ele ele deveria ser lido tanto por ateus como pessoas é que não são religiosas como por pastores por leigos seminaristas livro realmente espetacular tá bom deixo essa dica de leituras para você e que você possa realmente é degustar essas mais de trezentas e trinta e quatro páginas de um excelente livro ok fique na paz e até o próximo vídeo